Foi uma confraternização de reconhecimento e agradecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias ao brilhante trabalho nos casos de redução das arboviroses. Em parceria com os agentes, a Prefeitura conseguiu diminuir, inclusive, os casos de dengue, zika e chikungunya, graças à antecipação. Os agentes trabalharam em loco nos domicílios para detectar os focos do mosquito e, com isso, reduziu os índices de dengue, zika e chikungunya. A Prefeitura se organizou em forma de mutirões, em que equipes de agentes de saúde e agentes de endemias, juntamente com as equipes de saúde, faziam trabalhos em domicílios, onde existia o maior número de casos de foco de dengue e também em outras áreas para evitar que o mosquito se proliferasse. Estratégia que deu certo. Os casos de dengue foram reduzidos bruscamente na capital. A Prefeitura Municipal de Rio Branco não tinha como ser diferente e não agradecer a esses profissionais de excelência que nós temos e que, através deles, nós conseguimos não ter epidemia de dengue em 2024 dentro do município de Rio Branco. Então, assim, eu estou muito feliz e muito honrada de todas essas pessoas que trabalharam em campo de janeiro até agora, massa, e quero ressaltar, a tarefa, o trabalho continua. E você que está em casa nos ouvindo, você da população também está de parabéns. O gráfico mostra o declínio dos casos de dengue na cidade desde 2021 e culminando com os baixos casos em 2024, segundo a secretária, resultado de uma estratégia de ação envolvendo toda a equipe. E nós fizemos essa tarefa múltipla e nós fomos para a rua, capacitamos sim, nós capacitamos não só esses profissionais que estão sendo valorizados aqui, mas teve capacitações para enfermeiros, para médicos, constantemente, para que eles pudessem diagnosticar um paciente com mais agilidade. Então, todos eles foram capacitados e é isso que a Prefeitura fez durante todo esse mês de janeiro, fevereiro e março. O prefeito disse que o mérito na redução dos casos é tanto dos agentes de endemias como da população, que entendeu a orientação acerca dos cuidados. O outro agradecimento que nós pudemos fazer, não podemos esquecer, é da nossa querida população que entendeu o projeto, que também ajudou os agentes de endemias, os agentes de comunidade de saúde, tiveram suas casas, orientaram e eles cumpriram a risca, o que precisava ser feito. Por isso, a gente não tem dengue praticamente, ela é muito pequena aqui no estado do Acre. Ou seja, muito menor do que qualquer outra capital do Brasil. Obrigado a todos. Na ocasião, foram entregues kits aos agentes de endemias para o trabalho no dia a dia, como coletes, mochilas e chapéu de proteção solar. Hoje é muito importante nós estarmos aqui recebendo toda essa gratificação, porque foi um trabalho árduo, dia a dia, de casa em casa, no sol, mas trouxe para nós resultados de saúde pública. A gente está trazendo informação na casa de toda a população e é muito importante hoje receber essa gratificação.